Música Prepare o seu coração, prepare a sua fé, domingo dia 22 de janeiro, as 9 horas da manhã, início do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2012, ano de voar alto como a águia, com a santa ceia do Senhor. 2010 foi uma benção, eu adquiri a minha casa, eu construí o fundo, a área de lazer da minha casa, eu achava impossível, mas Deus me deu condições, fiz do jeito que nós sonhávamos, foi um ano muito abençoado 2010, mas 2011 é o nosso melhor ano da nossa vida. Eu mudei para a minha casa em janeiro, eu mobilizei a minha casa dos móveis mais modernos, os móveis que eu tinha eu não levei nada, tudo moderno, conquistamos duas D20 para a nossa empresa com baú, conquistei o meu carro zero, meu carro zero dos sonhos. A minha empresa, de minha empresa, ela passou para a microempresa, o faturamento dela avançou muito. Um mês melhor do que o outro. Um mês melhor do que o outro. Mas, aqueles que esperam o Senhor, renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Entre em 2012, determinado a projetar os seus sonhos. Novo ano, nova vida, novos projetos. Meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia. Traga a existência, aquilo que não existe, tudo é possível ao que crer. 2012, ano de voar alto como a águia. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos. Levando vida a toda gente. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o espírito. Que espírito é esse? Mais que vencedor. Sempre diga, eu bebo do espírito. Eu bebo do espírito. Da palavra profética. Para 2012. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos abrir em Juízes. E nós vamos ler o capítulo 4, do 1 ao 24. Mas eu vou começar pelo Juízes 5. E vou ler do 7 ao 8. E do 24 ao 31. E aí eu volto para Juízes 4. Então vamos lá. Juízes 5. Juízes 5. Juízes 5. Juízes 5. Juízes 5. Ok. Amém? Ok. Juízes 5. 7 a 8. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido? Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas. E não se via um só escudo ou lança. Entre 40 mil de Israel. 24. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Heber. O queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. 31. Assim pereçam todos os teus inimigos. Ó Senhor. Mas os que te amam, sejam como o sol. Quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Ok. Agora vem aqui para Juízes 4. É importante que você não se esqueça do que acabamos de ler. Principalmente dessa parte em que ela diz que... E Jael já havia desistido. Mas eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Jael. E quando eles escolheram novos deuses, toda vez que eles faziam isso, a guerra batia na porta. As coisas mudavam. O tempo de paz acabava. Juízes 4, 1 a 24. Depois da morte de Eúde. Mais uma vez, os israelitas, mais uma vez. Os israelitas fizeram com o Senhor reprova. Foi exatamente isso que ela estava falando. Buscaram outros deuses. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim. Rei de Cané. Que reinava em Razor. O comandante do seu exército era Císera. E esse homem era um general temido. Muito temido. Que habitava em Harozete e Hagoim. Os israelitas clamaram o Senhor. Porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa. Ela era juíza. Que fala só profetisa? Mas a Débora foi juíza. Em Israel, como Gideão, como Jefité, também foi. Só que nenhum deles, a Bíblia diz, que trata como um profeta. Alguém que Deus usava a boca para falar. No caso dela, sim. Mulher de Lapidote. Liderava Israel naquela época. Ela liderava Israel. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramã e Betel, nos monges de Efraim. E os israelitas a procuravam, para que ela decidisse, decidisse as suas questões. Débora mandou clamar. Débora mandou, desculpe, chamar Baraque, filho de Abinoão. De Qued, em Naftali. E lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel. Lhe ordena, que reúna dez mil homens, de Naftali e Zebulon, e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Císera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Kizum, e os entregará em suas mãos. Preste muita atenção nisso aqui, ó. Baraque disse a ela, se você for comigo, irei. Mas se não for, não irei. Ele temeu, ele não deu o devido crédito à palavra dela. Talvez, numa cultura totalmente machista, em que o único valor da mulher era gerar filhos, uma mulher liderando e dando a ele a direção para encarar um general que todo mundo temia, que tinha um exército muito forte, que estava ali com muita força na época. E por cerca de vinte anos, ele não creu. Ele temeu. Então, a colocação dele foi essa. Mostrando exatamente que ele não creu. Que ele temeu. E que ele não deu o crédito que devia ter dado a palavra da Débora. Ele disse, se você for, eu vou. Quer dizer, se realmente for verdade, você sabe o perigo que vai estar todo mundo correndo. Respondeu Débora, está bem, irei com você. Você vê que ela era uma pessoa totalmente envolvida com o que ela estava fazendo. Ela sabia o que ela estava fazendo. Ela sabia quem ela era em Deus. E ela sabia que aquilo vinha de Deus. Não havia temor nenhum. Então, ela disse, está bem, eu irei com você. Ela não tinha temor, não tinha medo. Mas saiba que por causa do seu modo de agir, pela maneira que você agiu. A honra não será sua. Porque o Senhor entregará a Císera nas mãos de uma mulher. Possivelmente, ele não creu na palavra dela, que era uma mulher. E o Senhor, a honra que era para ser dele. O Senhor decidiu que não daria a ele. Daria, então, a uma mulher. Então, Débora foi a Quedes com Baraque. Onde ele convocou o Zebulon e Naftali. Dez homens o seguiram. E Débora também foi com ele. Ora, o Queneu Heber se havia separado dos outros Queneus. Descendente de Robabe, sogro de Moisés. E tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zananim, perto de Quedes. Ele saiu. Os Queneus eram aliados de Israel. E ele deixou de ser. E se aliou a Jabim. Então, vamos seguindo. Quando disseram a Císera que Baraque, filho de Abinuão, tinha subido ao monte. Que certamente foi o Heber que falou. Císera reuniu seus novecentos carros de ferro. E todos os seus soldados de Harozete e Ragoim, no Rio Kizon. E Débora disse também a Baraque, vai, vá. Este é o dia em que o Senhor entregou Císera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então, Baraque desceu o monte Tabor. Seguido por dez mil homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Císera e todos os seus carros de guerra. E o seu exército ao fio da espada. E Císera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra. E o exército até Harozete e Ragoim. Todo o exército de Císera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Você vê como Deus faz. O Baraque conseguiu vencer o exército inteiro. Mas não a honra de um grande general. Consistia, ele ganhava, em vencer um outro grande general. E matar Císera naquele momento, era uma coisa desejada, porém, não tinham coragem, não tinham ação. Possivelmente, muitos desejavam se ver livres daquele jogo. Mas não tinham ação. Já que ele venceu um exército inteirinho, ele não podia ter matado Císera também. Podia, ele podia ter ganho essa honra de ter destruído o grande general que estava sob controle e subjugando Israel por cerca de 20 anos. Mas Deus não deu a ele, por causa daquela atitude que ele teve no início. Quando ele temeu, quando ele não deu o crédito que devia ter dado a Débora. De alguma maneira, ele mostrou a dúvida ali. Então, essa parte ele perdeu. E aqui, ó. Não sobrou um só homem. Císera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do Queneu Heber. Porque lembre-se que nós lemos que eles tinham... O Heber se tornou aliado deles. Pois havia paz entre Jabim, rei de Razó e o clã, a família do Queneu Heber. Jael saiu ao encontro de Císera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite, feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Císera disse à mulher, fica a entrada da tenda se alguém passar e perguntar. Se alguém aqui responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão. E ele morreu. Baraque passou a procura de Císera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Císera, morto com a estaca, atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim e o rei Cananeu perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei Cananeu, até que eles o destruíram totalmente. Ok, nós iniciamos com Débora no seu cântico de vitória, que era costume após uma grande vitória, né, eles cantarem, uma grande vitória nacional, cantarem e exaltarem o Senhor. Ali estava, aqui estava Débora, com seu cântico, louvando e engrandecendo Deus por um grande milagre. E ela dizendo que muitos já tinham desistido. Por quê? Aí tem três situações. Primeiro, que eles pecaram. Inicia a palavra dizendo que Israel de novo fez o que o Senhor reprova. Eles pecaram. E o que que a Débora disse? Toda vez que eles escolhiam outros deuses, a porta, a guerra chegava até a porta. Porque é exatamente isso. Quando uma pessoa deixa de fazer de Deus a sua prioridade, a bênção do Senhor não permanece sobre ela. Ela não, ele tem uma palavra, a palavra de Deus, tudo pode passar, mas a palavra não passa. Sendo assim, quando você coloca Deus em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas. Quando Deus não é mais sua prioridade, então você não pode cobrar que Deus acrescente nada na sua vida. Então, eles fizeram o que o Senhor reprova. Então, a bênção do Senhor não estava sobre eles. A guerra chegou. Como a própria Débora falou. Todas as vezes que vocês escolhiam, todas as vezes que escolhiam outros deuses, a guerra batia a porta, chegava até a porta. E é exatamente isso que muita gente ainda não percebeu. Toda vez que eles saem da vontade de Deus, da direção, muita coisa que poderia estar caminhando muito bem, passa a não caminhar. Então, eles pecaram. Mas, dentro dessa situação, muitos se aliaram também aos cananeus, com alguns cananeus. E uma terceira situação, que se eles estavam sendo subjugados por Jabim, eles tinham sido desarmados, possivelmente. Por isso que ela fala que em 40 mil israelitas não se via uma espada e uma lança. Porque, possivelmente, foram desarmados, alguns fizeram, se aliaram a alguns cananeus, porque eles estavam adorando outros deuses, possivelmente cananeus. E, enfim, fizeram o que o Senhor reprova. Numa época, como acabei de dizer, em que o homem, e em nenhum momento, por favor, esta palavra é para enaltecer mulheres ou homens, ou diminuir, não é esse o foco, não é essa a ideia. Isso aqui é para você entender exatamente, independe de sexo, seja mulher ou homem, quando uma pessoa se propõe a agradar a Deus e a fazer o que Ele ordena, ela será abençoada. Acontece que nessa situação, nós vemos, pelo próprio cântico da Débora, que ninguém se propôs a se levantar. Ela era uma mulher casada com lapidote. E você pode procurar, em toda a Bíblia, em estudos, não há nenhuma menção no nome desse homem, a não ser aqui uma vez. E não diz que ele fazia alguma coisa, que ele produzia, que ele tinha alguma função. Não diz nada disso. A única coisa que fala era que lapidote, como diz aqui, era marido da Débora. E, como o escritor coloca alguns detalhes, se, como, por exemplo, do Queneu Heber, se o lapidote tivesse alguma função considerada, que poderia ser considerada, teria sido mencionada aqui. Então, tudo leva a crer que a função dele era de marido da Débora. Não diz que ele foi à guerra junto com ela. Não diz que ele liderava junto com ela. Não diz que ele julgava Israel e suas questões junto com ela. Não diz que ele tinha alguma função. Não, por quê? Escolhas. Tudo nessa vida são escolhas. Por que que Baraque não se levantou no lugar de Débora? Ele era um guerreiro. Não há porquê aqui. Não se explica. Diz sim que, Débora diz aqui, já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. E levantou-se uma mãe em Israel. Ninguém se levantou. Então, eu gostaria muito que você pensasse a respeito. Ninguém se levantou nos dias dela. Então, eu me levantei, ela disse. Isso é uma coisa que eu penso que o Espírito Santo fala conosco continuamente. Há pessoas que entram nessa vida e saem sem nenhuma expressão, sem construir absolutamente nada. Estão vendo um monte de coisas, problemas, situações, tem coisas que poderiam estar sendo mudadas, mas a pessoa fica inerte, passiva, acomodada, conformada, diante da situação. Ela não age. Ela não se movimenta. Ela não age. Tinha todo mundo desistido, mas eu me levantei. Às vezes, você encontra muitas situações no caminho em que as pessoas já se entregaram, elas já desistiram dentro da sua casa. Às vezes, quantas vezes nós encontramos pessoas que já estão dentro de casa, já desistiram. Dentro da família, já desistiram. Mas eu me levantei, diz ela. Eu me levantei. A Bíblia não fala que o Baraque se levantou, a Bíblia não fala que o Lapidote se levantou. O Lapidote nem na guerra ele foi, porque se ele tivesse ido, estaria escrito aqui. A única coisa que ele era, que menciona que ele foi o marido dela. Não fez nada. Não construiu, não realizou, não fez parte dessa vitória. Nada, 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 nada. Então, por quê? Ele não tinha chance? Ele era casado com a juíza de Israel? A mulher que liderava um país? Uma nação? E por que que essa mulher conseguiu, numa sociedade em que a mulher não tinha força, credibilidade para ser ouvida e liderar aquela nação? Porque certamente as pessoas conseguiram ver, identificar Deus, coragem e poder nela que não viram em outras pessoas. Certamente. Essa mulher não se levantou por acaso. Vemos claramente que ninguém se propôs a assumir aquela situação. E você vê que coisa era um problemão a pegar. Mas quando uma pessoa não se intimida e ela encara um grande desafio dentre tantos homens que lideraram tem uma mulher. Uma mulher surpreendente. Uma mulher surpreendente. Dentre tantos tem essa mulher. Mas na guerra contra o poderoso Jabim o poderoso general Císera o Baraque temeu. E a honra que era para ele como foi dito aqui ó mas saiba que por causa do seu modo de agir a honra não será sua. O senhor entregará uma mulher. entregou uma mulher. E vamos lá falar também dessa mulher. Essa mulher era casada com um homem que tinha se afastado do seu grupo dos queneus tinha se afastado é para se aliar porque os queneus eram aliados de Jael e passou a ser aliado de Jabim passou a ser aliado do Jabim a a Jael era a mulher do homem que possivelmente exatamente ele porque você vê que o Císera quando fugiu correu para 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 o acampamento do 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 Heber ele correu para lá então certamente foi o Heber que contou tudo que Barak havia planejado para enfrentá-lo então ele sabia tudo e quando ele ficou sabendo que Barak tinha se se organizado para ir à guerra contra ele ele pegou os seus novecentos carros e foi quer dizer eu estou vencendo eu vou vencer mais essa eu vou a Jael era a mulher do homem que informou era o informante do Císera mas você vê que lá dentro dela certamente existia o temor do Deus de Israel existia o temor e mesmo o marido sendo o informante o traidor para prejudicar Israel ela não temeu em matar um homem que estava um poderoso general que estava ali a todo vapor há anos ela não temeu a oportunidade passou quando ela viu o Císera vindo fugido ela falou vem meu senhor ela agiu com astúcia entra na minha tenda mas dentro dela ele foi seguro porque o marido dela era um informante toda a família era aliada dele jamais ele imaginou que ele corria perigo ali mas aquela mulher tinha dentro dela o temor do senhor apesar do marido ter feito escolhas erradas se aliado ao povo cadaneu e não o povo de Deus ela permaneceu dentro dela o temor ao senhor porque quando ele passou ela pegou aquela oportunidade mandou ele entrar na tenda e como era costume na tenda de uma mulher só entrava o homem ou o pai dela quer dizer ele estava mais do que seguro porque caso o rapper entrasse lá ele era o informante estava do lado dele ele estava seguro ele dormiu um sono profundo para quem estava fugindo ele dormiu um sono profundo ele jamais imaginou que ele corria risco mas aquela mulher não tinha o mesmo espírito do marido ela não tinha e quando ela teve a oportunidade ela agarrou ele entrou ele dormiu e ela veio silenciosamente e matou um homem que ninguém tinha força para vencer e essa honra era por Baraque era por Baraque mas por causa da atitude do Baraque Deus não deu a ele deu para essa mulher uma mulher que ia passar por esta terra sem ninguém nunca ter ouvido o nome dela no entanto ela ficou marcada na história como a mulher que matou o grande comandante general do exército cananeu ela ficou marcada Jael matou Xícera uma mulher comum cujo marido era um traidor de Israel ela decidiu fazer diferente você nunca ouvi jamais saberia de Jael nem eu mas quando a oportunidade passou e ela sabia o que era certo ela agarrou e a história dela mudou porque até o fim como disse a própria Débora aqui ó que Jael seja a mais bendita das mulheres porque Jael teve a coragem de fazer uma coisa que Baraque no começo temeu que também era um guerreiro forte temeu então o que Deus quer que nós entendamos nessa quer que você entenda nessa manhã a oportunidade de você mudar sua vida está diante de você mas e aí o que você faz com as oportunidades você olha para uma situação como um grande problema porque todo mundo está fugindo daquela situação e não quer encarar e teme você também faz igual a todo mundo e teme e age com covardia e não tem coragem de encarar já pensou se Débora tivesse agido igual a todo mundo ela teria perdido a chance de marcar a história como a única mulher que liderou Israel e liderou muito bem foi a guerra já pensou se Israel tivesse cedido ao mesmo espírito do marido que estava errado ela não teria realizado esse feito gigantesco a honra era para o baraque e ele jogou fora quando ele agiu daquela maneira quantas pessoas que tem jogado honra fora oportunidade fora bênção fora por causa desse espírito aqui preconceito medo quanto as pessoas que tem deixado de viver coisas grandes em Deus como o baraque por que ah mas é uma mulher que está me falando ah mas é esse poderoso guerreiro aí ou esse general aí ninguém vence isso aí não ah mas será que é isso mesmo quantas pessoas que tem deixado de viver o melhor de Deus por causa dessa cabeça ah mas será que é isso mesmo ah mas será que é assim mesmo ah mas será será e nesse será tem várias jaels que tem se levantado outras déboras que tem se levantado outras pessoas tem se levantado e tem vivido enquanto uns duvidam será ah mas será que é bem assim questionam não dão crédito a palavra que está sendo enviada pelo senhor quem estava falando pela boca de Débora era Deus o senhor te ordena baraque ela disse então ele podia ter credo e ter marcado a vida dele com uma obra ter vivido um milagre pleno uma obra completa mas a covardia possivelmente o preconceito não deu devido crédito a Débora não creu possivelmente que a palavra que ela estava falando realmente vinha de Deus ele deixou de receber essa honra e assim tem sido na vida de muita gente por que que a Débora se tornou juíza porque ninguém quis encarar o desafio mas ela eu me levantei ela disse por que que hoje você encontra pessoas no topo outras não e muitas pessoas se você olhar tiveram as mesmas oportunidades as mesmas chances Deus receber a mesma palavra e etc acontece que uns encaram corajosamente sem medo não se intimidam não se prendem a situação outros questionam outros preferem adorar outros deuses preferem fazer aliança com o inimigo entendeu preferem ceder para situações Débora não cedeu para o inimigo Débora não adorou outros deuses Débora não se submeteu aquele espírito Débora não enquanto tinha muitos se submetendo até alguns fazendo aliança com os cananeus Débora estava ali firme então é muito fácil uma pessoa olhar para um e dizer assim não entendo porque aquela pessoa está vencendo não entendo porque a Débora foi juíza porque será agora você entende eu não entendo porque a Débora foi juíza ah não porque não tinha ninguém ninguém quis se levantar ninguém teve coragem para se levantar mas eu me levantei eu me levantei enquanto muitos estavam se acovardando ela não se acovardou ela não se acovardou quando o Baraque disse para ela eu só vou se você for comigo ok eu vou você está pensando Baraque que eu tenho medo de guerra que eu tenho medo de Císera que eu tenho medo de inimigo ou você quer dizer o que ela deixou bem claro você acha que eu tenho alguma dúvida do que estou falando eu vou com você só que pelo seu modo de agir pelo jeito que você agiu você também não vai ter essa honra não você não me deu honra mas a tua honra vai para uma mulher também vai para uma mulher o que era para acontecer nas tuas mãos pelas tuas mãos não vai e assim tem sido quantos que com o mesmo espírito do Baraque agindo da mesma maneira do Baraque tem perdido coisas grandes essa honra era para você essa vitória era para você esse milagre era para você essa oportunidade era tua mas você jogou fora aí cada um joga fora o Baraque jogou por esses motivos que eu aqui apresentei cada um joga muitos pelos mesmos motivos por medo também por preconceito duvida fica naquele será naquele ar desconfiado quem perdeu foi o Baraque a Débora não perdeu nada juiz ela era e pelo que se vê a Bíblia diz e a terra teve paz durante 40 anos pelo que se vê ela fez um excelente trabalho não há nenhum registro que ela tenha falhado que ela tenha entristecido a Deus que ela tenha tomado alguma direção errada pelo contrário tudo mostra que ela começou bem e terminou bem era uma mulher de caráter começou e terminou bem por quê? porque teve coragem quando ninguém todo mundo já tinha desistido eu me levantei essa frase tem que entrar na tua cabeça quando todo mundo já desistiu eu me levantei todo mundo já abriu mão disso já desistiu daquilo mas eu não eu me levanto e reajo eu me levanto eu me levanto e reajo então ela conquistou o lugar dela ela realizou e realizou muito num tempo de guerra de perseguição de idolatria num tempo extremamente difícil e ela não se intimidou em se levantar e liderou aquela nação o povo ia até ela para resolver suas questões então isso significa que ela tinha ela tinha autoridade ela tinha credibilidade ela tinha poder senão não teria liderado Israel diz a Bíblia mas tudo começa com o espírito que espírito há na pessoa você olha para uma coisa você diz ah isso aí é problema eu não quero encarar ela podia ter olhado também ela podia muito bem ter dito isso ainda mais como mulher não, não não vou me meter nisso aí não vou me envolver com isso aí não, não você vê que ela ela não se intimidou diante da situação e é por isso que ela está aqui registrada como uma vitoriose um exemplo que serve para mim e para você para todos nós um exemplo de luta de determinação de coragem muita coragem você vê quando o Baraque disse para ela ela disse Baraque o Senhor te ordena ele disse eu só vou se você for comigo ok meu filho eu vou com você não tem problema não eu vou na guerra e ela foi ela foi a Bíblia não diz que ela levantou espada mas a Bíblia diz que ela foi e esteve durante o período de todo o combate a Bíblia não não relata que ela também levantou espada ou lança mas ela estava lá ela estava na guerra contra Jabin contra Císera ela estava lá ela foi a guerra ela foi a guerra porque o Baraque disse eu só vou se você for eu vou vamos lá só que essa honra você não vai ter viu essa honra você não vai ter então foi uma estupidez da parte dele muitos têm perdido honra poder por causa desse espírito exatamente e Jael Jael é aquela situação que a pessoa pode olhar e dizer eu não posso me envolver nisso porque já meu marido é aliado deles o que o meu marido vai dizer o que as pessoas vão dizer e etc eu posso me prejudicar eu posso ser morta não sei ela podia ter se intimidado não lá dentro ao contrário do marido havia o temor de Deus e quando ela viu o inimigo do povo de Deus ela não perdeu a oportunidade e matou e matou isso é uma 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 atitude de muita coragem porque se você analisar muito bem a situação parecia uma loucura o que ela fez porque se Jabin estava predominando ela podia ter pensado nós vamos ser exterminados meu marido vai exterminar comigo vai ser o fim você vê que ela ela não temeu o que poderia acontecer com ela ela temeu mais a Deus do que o que possivelmente poderia acontecer com ela ela temeu mais a Deus e quando uma pessoa teme mais a Deus do que qualquer outra coisa do que no caso dela ela podia ter temido o Jabin a quem eles eram aliados ela podia ter temido o marido ela podia ter temido um monte de coisas diante daquela situação ela não temeu ela temeu a Deus naquele momento ela fez o que era certo ela tinha que fazer e certamente aquele impulso foi dado por Deus porque a própria Débora diz essa honra vai ser dada a uma mulher então aquele impulso foi dado por Deus então eu penso eu sinto eu creio que muitas vezes Deus dá impulso às pessoas e as pessoas se negam a agir Deus Deus impulsiona a pessoa tomar uma atitude na vida dela mas ela teme mais o fulano o beltrano o que pode acontecer e ela não age e ela perde a oportunidade de fazer algo certo que agrada a Deus e mudar a história da vida dela sem dúvida nenhuma ela recebeu o impulso vindo de Deus e ela agarrou ela teve a chance e ela agarrou o x era passando e ela falou oh meu senhor venha esconda aqui na minha tenda dentro dela eu vou acabar com esse sujeito esse cara esse sujeito é o inimigo do povo de Deus eu tenho a chance de eliminar esse problema eu vou eliminar agora a bíblia não diz que ela era uma uma mulher de guerra ou isso alguma coisa me parece ser uma mulher comum mas que teve uma coragem de fazer uma coisa incomum ela fez algo que o próprio Baraque que era guerreiro teve medo essa mulher destemida matou o grande general temido naquela época em todo mundo e a falta de intrepidez do Baraque roubou dele essa honra você está entendendo e assim você deve pensar você deve analisar se a oportunidade está diante de você se você tem a oportunidade de agarrar algo de enfrentar algo ainda que aparentemente seja um problema como no caso de Débora foi uma grande honra para ela ela pôde realizar algo muito grande ela mudou algo que estava totalmente estragado falido na verdade a Débora pegou um negócio falido um povo no pecado um povo na idolatria alguns traidores ela pegou uma situação que era problema e ela transformou aquela situação pelo poder de Deus está aqui no final nós lemos aqui os israelitas atacaram cada vez mais Jabim o rei Cananeu até aqui eles o destruíram está aqui e houve paz e a terra e a terra teve paz durante 40 anos e isso começou com quem? com Débora quem começou tudo isso? Débora quem encabeçou? Débora Débora mas quando ela começou era tudo problema mas você vê que quando uma pessoa não se intimida quando uma pessoa ela enfrenta a situação que está diante dela sem medo ela podia ter deixado não eu sou casada tenho o lapidote aqui encara aí a situação você que vai a Bíblia não diz que a profissão dele era de marido ele só foi marido dela foi mais nada a Bíblia não diz que foi a guerra que levantou uma espada que ele realizou alguma coisa que ele julgou alguma causa que ele levantou um tijolo a Bíblia não diz nada e se ele tivesse feito algo que realmente merecesse ser apresentado sei lá teria algum detalhe sobre ele não tem nada e você não vai encontrar esse nome em outro lugar é só que como marido dela então o que é dizer são pessoas que não ficam esperando por outras pra agir Débora não ficou esperando por lapidotes não talvez não tivesse feito nada e Jael Jael jamais teria realizado se ela tivesse o espírito do Heber do marido o que eu estou mostrando a você é que muitas vezes tem situações que estão tão próximas de nós e que você pode você pode pegar um espírito passivo que alguém tem acomodado ou a falta de caráter ou você pode decidir não eu vou fazer as minhas escolhas se você decide ser um inerte eu não aceito isso pra minha vida se você decide ser um traidor eu não aceito isso pra minha vida você decidiu isso aí pra tua vida você desistiu você decidiu se aliar aos cananeus eu não aceito você decidiu adorar outros deuses não eu não vou adorar você decidiu desistir fugir eu não vou eu não vou fugir nessa situação muitos também tinham fugido e se escondido Débora podia ter feito mesmo bom eu sou mulher eu vou vocês tem que eu vou me esconder não ela não se escondeu ela encarou uma situação a Débora então eu penso que e creio que o senhor está dizendo isso pra você está na hora de você ter a sua relação com Deus seu relacionamento é individual às vezes você fica aí parado esperando que alguém tome uma atitude na tua vida tome uma atitude pra você decidir a sua vida você não vai decidir a sua vida dentro da vontade de Deus nunca até porque a vida da gente não pode ser decidida a base de opiniões de achismos do que alguém acha ou pensa mas o que Deus tem pra mim o que Deus tem pra mim o que Deus tem pra mim o que Deus pensa a respeito disso eu vou fazer o que Deus pensa o que Deus quer é o que Deus quer o que Deus pensa Deus pensa isso Deus quer isso pra minha vida é isso que eu vou fazer é isso que eu vou fazer ah isso aqui isso aqui é um problema mas eu sinto que alguém tem que encarar eu vou encarar isso aqui e eu vou eu vou pegar essa situação aqui falida e vou transformar essa mulher transformou e eu fico fascinada com isso num tempo como porque hoje a mulher tem muita força mas naquela época é sabido que ela não tinha não tinha a mulher não tinha então você imagina como eu disse não estou aqui para enaltecer mulheres nem homens não é nada disso mas uma palavra como essa tem que ser bem analisada numa numa sociedade onde a mulher não tinha valor e essa mulher ter a coragem que ela teve isso deve servir para homens e mulheres olha a coragem que essa mulher teve de encarar e eu penso que é exatamente isso Deus está cobrando mais atitude coragem por medo muitas pessoas têm desistido por medo eu ainda falava quarta-feira um dos servos da parábola dos talentos enterrou seu único talento foi chamado de servo mal negligente infiel por medo os discípulos disseram ao senhor não te importa que morramos por medo o Pedro que estava vivendo um grande milagre andando sobre as águas afundou por medo muitas pessoas têm deixado de encarar coisas maiores na vida por medo muitas pessoas estão frustradas infelizes sem realização nenhuma por medo muitas pessoas estão estagnadas por medo tenho medo de encarar isso tenho medo disso tenho medo daquilo isso é um problema não vou encarar isso aí não se a Débora tivesse pensado isso porque era um problema ela não não seria não estaria sendo mencionada após milênios por mim aqui hoje se a Jael tivesse pensado em todas as complicações que ela poderia ter matando Cícera eu não estaria falando da Jael milênios depois aqui então muitas pessoas às vezes a pessoa não pensa hoje talvez você olha para a tua vida e se arrepende de atitudes que você poderia ter tomado lá atrás mas o medo comodismo conformismo a passividade não te deixou tomar será que daqui 20 anos você vai olhar e vai dizer puxa ah se eu tivesse agido ah se eu tivesse tido coragem para agir naquela situação naquele dia eu teria mudado tantas coisas quantas vezes o senhor está nos dando impulso nos impulsionando como Deus impulsionou Jael não há dúvida disso e ela abraçou e quantas vezes o senhor nos impulsiona e e e tenta impulsionar e talvez não sei talvez você não 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 é assim não é bem assim não vou parar não 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 dá eu não estaria falando de Débora e de Jael aqui se elas não tivessem feito algo surpreendente lá não estaria todas as duas encararam situações desafiadoras e isso mudou a história delas como Jael quer até ninguém jamais ouviria falar dela hoje nós falamos dela há milênios que isso aconteceu nós falamos dela porque ela teve uma coragem a coragem de fazer algo em comum e ir contra tudo que estava ao redor dela tudo pense a respeito certamente Deus está te impulsionando para coisas maiores tem falado com você você pode ir além e você tem encarado você tem abraçado as oportunidades ou não será que você é aquele tipo de pessoa que está perdendo honra oportunidade poder vitória como o Baraque por temer algo por não dar atenção a palavra do Senhor na tua vida porque quem estava falando com ele era Deus por intermédio de Débora e ele não deu o crédito que deveria ter sido dado e talvez muitas vezes você já ouviu Deus falar com você e talvez você não está dando crédito talvez como Baraque você não está dando o crédito como Baraque você está perdendo oportunidade de viver mais de fazer mais de ter a honra e a obra completa na tua vida por causa disso porque não dá crédito a palavra porque tem medo e sei lá o que mais pense sobre isso e decida na tua vida não ficar mais do jeito que está Lapidote não teve oportunidade de fazer história também o Heber também teve mas está aqui como alguém que se afastou dos queneus que eram aliados de Israel para se aliar a quem? a Jabin a um 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 rei cananeu essa é a história dele um traidor do povo de Deus o Lapidote não fez nada profissão de marido marido da Ana da Débora da Débora nada mais não fez nada e a Débora quando todo mundo desistiu eu me levantei como uma mãe em Israel como uma mãe que aconselha que a mãe aconselha a corrige protege como uma mãe e assim por diante coloque-se em pé e a mão no coração Música Música Música